Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigieri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 600 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Zarur se rende a Rustem Uma parcela considerável dos espíritas e também daqueles que, mesmo não sendo espíritas, se debruçam sobre o estudo da terceira revelação, Sabe que João Batista Rustem, com sua obra Os Quatro Evangelhos, completou brilhantemente a codificação kardeciana. Mas, para chegar a essa conclusão, é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir e estar liberto de todos os dogmatismos e paixões sectárias O próprio Kardec reconheceu a importância da obra de Rustem, escrevendo que ela era considerável E tinha o mérito de não estar em contradição com nenhum ponto dos postulados fundamentais do Espiritismo Diz-se ainda que ela seria consultada com fruto pelos espíritas sérios O único senão destacado por Kardec em que ele discordou de Rustem Foi em relação à teoria do corpo de Jesus Que Kardec dizia ser carnal e Rustem dizia ser fluídico Fora isso, tudo mais estava dentro dos conformes da doutrina do Consolador E nesse ponto, os dois grandes missionários levaram suas missões a convergir harmoniosamente Em um vídeo nosso, já postado no Youtube e Facebook, intitulado A identificação Zarur Kardec Apresentamos, de forma coerente e desapaixonada Provas e evidências de que Zarur e Kardec são o mesmo espírito Em duas missões poderosas e complementares que se sucederam no tempo Zarur reencarnou no Brasil em 1914 45 anos, portanto, após a morte de Kardec Como é praxe acontecer com os grandes missionários É de se crer que Kardec, nesse intervalo reencarnatório Foi submetido no plano invisível pelas entidades diretoras do planeta A um presumível reciclamento mental Não obstante isso, ele trazia ainda bem assinalada em sua mente Em sua nova encarnação, a tese sobre a materialidade física de Jesus Que defendeu em suas últimas obras Avançando um pouco no tempo, porém, vamos ver Zarur Ao longo de sua extraordinária missão Adotar na íntegra a obra de Rustem E a realidade do corpo fluídico de Jesus E os colocar como fundamento doutrinário de sua grande obra Se isto aconteceu assim, então por que, perguntamos nós Zarur escreveu em sua mocidade A composição intitulada Poema de Jesus Homem Que apresentamos a seguir Na qual ele defende a opinião de Kardec E descarta a de Rustem Em nossa modesta opinião A única explicação plausível É que os homens não mudam de ideia com facilidade E esse poema pode ter sido uma espécie de último tributo Que Zarur quis render Aquele atavismo ancestral Que ele trouxera do codificador E que agora teria de ser superado A fim de que pudesse cumprir a sua nova missão Por isso, deve ser creditado ao Ziru Zarur O mérito de haver transposto Esse obstáculo reencarnatório Pois uma vez superados os arroubos da juventude Estudou com madureza a obra de Rustem E encontrou nela a nova luz Pela qual tanto anseiam os futuros habitantes De um novo céu e uma nova terra Que um dia serão estabelecidos neste mundo Dito isto, vamos à composição Que faz parte de seu livro Poemas da Era Atômica Publicado pela LBV Poema de Jesus Homem A dialética astral de espíritos crevosos Também nos quer impor com seus dogmas hostis Divinas proteções Predileções tão vis Que Deus só pode ter nos cérebros ociosos Gerando multidões de céticos e ateus Diziam religiões que não religam nada Que Jesus era Deus E a Grey desencarnada Diz que ele nunca errou na marcha para Deus Segundo o parecer de espíritos doutores Jesus não conheceu a angústia do pecado Imaculado veio e foi imaculado Para o divino céu de tantos resplendores Ó invisíveis catões Do santo ensino cego Lamento rejeitar as cômodas teorias Que pregais E persisto em minhas heresias Porque dogmas puris Sempre neguei e nego Jesus também passou Pela estrada dos vícios Sentiu na sua carne Antes de ser Jesus O contraste fatal Das trevas e da luz E no orto Ele sentiu dessa lembrança indícios É que antes de ser Deus Jesus foi como nós Nos milênios sem fim Que nos antecederam Quantas vidas no tempo então se sucederam Para poder Jesus Ouvir de Deus a voz Vós sois deuses O Cristo afirmou certo dia Aos doze Que chamou ao seu apostolado Que pretendeu dizer Com esse enunciado O mestre espiritual da terra Que ele guia Meditai mais um pouco Espírito San Deus Porque Há vez de chegar A mesma conclusão De purificação Em purificação Até Judas traidor Um dia Será Deus Assim Cada um de nós Que de Jesus é irmão Será um anjo E depois por certo Será um Deus Mas há de corrigir Todos os erros seus De reencarnação De reencarnação Em reencarnação O que vós não podeis Em hipótese alguma É querer implantar O vosso obscurantismo Impondo um Deus parcial Autor de filhotismo Humano e instituição Que a dignidade inuma Calai-vos Também vós Oráculos de Zeus Pontífices Atuais Da grande confusão Quando veio cumprir Sua santa missão Jesus Já era Deus Mas nunca Será Deus Zarur se rende A Rustem Kardec E Rustem Desce a terra Kardec Em missão Planetária Tendo impressa Na mente A matriz visionária De uma obra sem par Cuja essência irradia O intercâmbio do céu Com esta esfera sombria Sob o fel da traição E a metralha da treva Trabalhando sem paz Como um sol que se eleva Seu fulgor vai crescendo E derrama-se a flus Sobre um mundo Que aspira As lições de Jesus Deus Que a tudo provê Dá ao mentor de Leão Companheiros fiéis Como um flamarion Devassando o infinito A luz da astronomia Um Delane E um Deni Ciência E filosofia Mas No campo da fé Revelando algo além Um servente da luz João Batista Rustem Os quatro evangelhos É uma obra que espelha A grandeza do Cristo Ao descer até nós Procedente do céu Desde a vida a Belém Como fora previsto A gloriosa ascensão Tudo é visto sem véu A parábola A parábola O milagre A moral que ilumina Predições divinais Tudo vive E tem voz E desfila Estilando A mais casta doutrina Qual se um novo evangelho Esplendesse entre nós Quando estudo Rustem Obedeço a Kardec Que mandou-nos Joerar Tudo à luz Da razão Obedeço A intuição Quando vou Sem espeque De nenhum preconceito Ao encontro Da luz Quando entendo E respeito A postura do irmão Que não crê Como creio Obedeço A Jesus É isso Espero que vocês tenham gostado Obrigado por assistir A nossos vídeos Não se esqueça De deixar seu like Inscreva-se E acione o sininho Para receber em primeira mão Os próximos poemas Um grande abraço E muita paz